Oi, Taka XJ na pista, bandida corta quando vê o foguetão Fica impressionada com os trajes e desacredita quando vê o cordão O maloca agora tá enjoado, não deu atenção, vagabundo hoje chora Porque nota que a firma tá forte dia a dia lutando pela melhora De peão pela minha quebrada, ladeira o desejo de quem tá no toque Enrola o cabo da nave, invejoso que tá na frente entre um choque Amarola já subiu pra mente que é do borracha pra tranquilizar Localidade que tá marcada, bailão que me chama então vou encostar Na entrada chega parar tudo, as maldita pousada fala que me ama Tô ligado que cê quer status no final da noite vai ser na minha cama Mete marcha na naveira, quiser pôr vim lé me viu passar Que eu já tava em outro patamar, mas gata na minha garupa Luka pa minda, o luka pa minda Luka pa minda, o luka pa minda Caralho DJVN, tu é foda mano Tu é amiga pra caralho hein, vagabundo Tá caminhota na pista, bandida corta quando vê o foguetão Fica impressionada com os trajes, desacredita quando vê o cordão O maloca agora tá enjoado, não deu atenção, vagabundo de chora Porque nota que a firma tá forte dia a dia lutando pela melhora De pior pela minha quebrada, ladeira é o desejo de quem tá no toque Enrola o cabo da naveira, invejoso que tá na frente entra em choque A marola já subiu pra mente que é do borracha pra tranquilizar Localidade que tá traçada, bailão que me chama então eu vou encostar Na entrada chega para todas, maldita pousada fala que me ama Tô ligado que cê quer status, o final da noite vai ser na minha cama Mete em marcha, na naveira, quiser pôr, vim, lé me viu passar Que eu já tava em outro pata, maia mais gata na minha garupa Luka pa minda, o luka pa minda 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 Luka pa minda, o 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 luka pa mind